Hoje eu gasto o meu último bruseiro Por perder o dia inteiro Mas eu quero esta mulher Por causa dela eu muito tenho sofrido E serei mais um bandido Se ela não me quiser Sou obrigado A confeça é minha dor Vem curar o seu amor Sem importar o que ela é Pois eu a amo Mais que tudo neste mundo É um amor tão profundo Só o que tere e vier Ela Que me expia tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela E fez a minha cabeça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela É o vivo É o vivo Tô gostando da morena Tô amando a loirinha Tô amado na mulata Tô querendo a escurinha Eu sou um homem direito Pode crer que sou perfeito Ainda vou dar no jeito Todas quatro Você só me A morena e a loirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha Minha vida é alegre Porque tem quatro Sete dias da semana E eu goza E eu goza a vida minha Sexta e sábado É com a morena Quarta e quinta É com a loirinha E o domingo É com a mulata Segunda e terça É com a escurinha A morena e a loirinha A mulata e a escurinha É a paixão da vida minha Alô, salapato de olho, mãe De janeiro a dezembro De ano novo a natal Eu dedico ao meu amor Para as quatro E parte igual Todas por mim são amadas Nenhuma fica zangada E eu falo pra moçada Que é direito, não faz mal A morena e a loirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha Alô, balanço, moçada do Caiteiro A mulata e a escurinha A mulata e a escurinha Legenda por Sônia Ruberti